moldou a estação é romeu eco romeu 3 mike mike aí ó e aí é prometido a excepção está assim hoje Olha ele aí Vou começar a filtrar ele para vocês verem os filtros Está chamando Uma estação lateral A gente fecha ela aqui Atrapalhando, já fechei ela Já não está mais atrapalhando Ele chamando Eu gosto desse aqui também Olha como é que fica APF APF é uma boa pedida Tá pessoal Deixa ele chamar de novo Já falei com ele hoje duas vezes Em 17 metros e aqui em 20 Chamando Olha o APF Sem Combo APF DNF nunca usar Ele tira tudo Esse automático Note Ele tira tudo É horrível O DNR pode usar No 9 Wide também Olha o DNR Vou jogar o DNR nele lá em cima Só ele Só ele Mais lento Mais lento Jogar o APF Vou tirar Só estou trabalhando Só estou trabalhando os fios Para vocês verem Tirei o APF Só preciso ter uma noção Vou voltar a chamar daqui a pouco Ninguém contestou aí Vou chamar essa estação aí 9 Alfa Uma estação Vou chamar essa estação É uma estação Comemorativa Viu 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o prefixo dele. Ainda não bateu. Nossa senhora. O prefixo dele é imenso. Vou precisar me concentrar um pouco mais para pegar. Aqui está com muito tempo. Posso tirar. Ainda não bateu. R.O. no final. Agora sim. R.O. no final. 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 next time next tutorial of ft 991 pessoal esse é o ft 991 né muito bom aqui as situações que eu venho trabalhando hoje a minha mãe que 4 alfa romeu 4 novembro hoje muito boa propagação dia dois do oito aí ó deu pra pegar bastante estações aí inclusive estações aí que estão valendo para o diploma tá ok eu tô correndo atrás aí tá ft 991 great radio small and great radio a big guy see you guys take it easy